Salve, salve galera, Raiz Game na área de novo com mais um vídeo pra vocês Dessa vez a gente vai estar trazendo um reboque da hora, hein? Quem tava na live de ontem que eu joguei no mapa RBR, viu que eu joguei com um reboque que é exclusivo, né? Que é um reboque que tem alguns opcionais de eixos, dentre eles a opção de um eixo só E o Factor, galera, o Factor Game RBR acabou de liberar uma versão aí de um reboque, né? Um bauzão guerra aí com um eixo também, né? Então a galera aí que curtiu aquele estilo que eu rodei na live de ontem aí Agora vai ter a opção aí de rodar com um também, mano, bem da hora aí, ó Cola lá no canal do Factor lá Já se inscreve, dá uma moral, deixa um like lá, né? Ele tá recomeçando com o canal dele lá, né? Ele soltou aí, mano, esse reboque, tá com um site lá cheio de mod top pra download A gente deixou a logomarca dele aqui no fundo do bau aí, ó Muito show de bola Então tá aí, nós engatamos ele aqui, lógico, né, mano? Nós colocamos na 11.13, né, amigão? Nós colocamos na 11.13 pra nós puxar palito de dentro, é, uai Esse 11.13 aí, o download dele direcionado lá pro canal do Souza SG Pra quem tá ligado, essa aí é aquela MB AGL, né? Lá do Dielson Oliveira, que o Souza atualizou aí pra 1.37, 1.38, tá ok? Pois bem, vamos lá ver o reboque, galera Você baixou o mod aí, você vai clicar aqui, ó No primeiro aqui, né? Aí você clica nesse reboque aqui, tá ok? Personalizar Aí você vai clicar aqui na caixa de carga Aí vai aparecer aqui, ó, baú de um eixo, tá ok? Aí você vem nos opcionais aí, mano Tem alguns opcionais aqui que vocês podem estar colocando aí, ó Tá ok? Roda aí, fica do gosto de cada um aí Vocês escolham aí, bem da hora Tem alguns adesivos aqui que dá pra colocar na porta aqui, né? Tem alguns opcionais aí de porta aí, mano Com as esquinhas, né? Melhor dizendo, é adesivo, umas esquinhas aí, bem da hora Essa aqui ficou show, hein, mano? Essa aqui também ficou nave, né? Mas Jesus Cristo ali, muito top Então, é isso aí É um videozão rápido mesmo, galera Só pra vocês estarem vendo aí esse reboque aí Muito show aqui Tem a opcional de você colocar o protetor lateral na cor preta É, eu vou dar uma dica aí Na hora que você for personalizar a pintura Coloque em cor personalizada E puxa um pouco mais aqui, ó Porque eu notei aqui que deu um bugzinho de textura aqui Mas não avacalha você jogar, não Se você deixa mais claro assim Pelo menos aqui no jogo Aqui pra mim teve uma hora que apareceu um verde aqui Pode ser algum bug também Pode ser algum conflito com o modo gráfico Que a gente tá usando aí, né? Então você joga aqui por mais pra baixo aqui, ó E vai ficar chavoso Belezinha? Vamos ali dentro do jogo ali Vamos rodar um pouquinho ali com a muriçoca lá pra vocês verem Espero que vocês curtam aí esse videozão Rising Game valeu Factor é nóis, mano Tamo junto aí Bem-vindo, devuerta Deus abençoe tu aí nessa nova jornada aí com um canal novo Então bora lá, galera Senta o ronco da muriçoca aí Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu, falou!